E aí galera, mostrar pra vocês aí ó O que que aconteceu aí Serve de alerta O Jericão quebrou a roda lá Os rolamentos da roda dianteira Aí nós só iamos buscar a máquina lá no pasto Chegamos lá de boa, engatamos o trator Quando fomos suspender com o hidráulico ali ó Ele levantou de uma vez É uma máquina nova ó Fica alerta aí, não dá pra confiar muito não Equipamento não hein Sempre quando for levantar ou abaixar o trem Tem que sair de perto porque Poderia causar um acidente né Ocupa muito hidráulico aí atrás Povorizador, espalhador de adubo Até esse perfurador aí ó Se a gente tivesse aí meio descuidado aí Poderia imprensar aí nesses ferros aí E acontecer um trem pior né Então fica a dica aí ó Fica esperto hein A hora que deu o comando pra levantar lá o hidráulico Ele subiu de uma vez E o trem já tava bagunçado aqui ó Acabou de quebrar mais ainda É assim mesmo, mais um aprendizado aí E 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 aí